Eu não te quero julgar, Ema. Se precisares de ajuda, mas estou aqui. Tenho dúvidas sobre se Alicia morreu no motel ou o mataram fora. Acho que tudo começa a ficar acima das tuas possibilidades, fera. Estamos a sortear 2 milhões de euros escondidos nas etiquetas das nossas gravas. Desculpe uma coisa importante, eram as cervejas. Era hoje. Graças por a informação. Motel Valkyrias. Esta segunda-feira à noite na RTP1. Tchau.